Revoltamos a fase de redublagem do Sonic X. Versão brasileira, Fafá DJ Moreira. Deixa quieta aí, eu tô meio cansadinho aqui. Quem é você? Quem você pensa que é? Eu sou aqui do cara que limpa tudo aqui, que tira as fezes dos caras, que caga aqui de medo aqui dos caras. Você! Eu já vi você cortando fezes, coletando fezes, muitas fezes. E você já deve ter visto o mais especial, porque era o meu cachorro que ele correu aqui no meio do louco. Você teve cachorro? Eu vi esse cachorro. Ah, meu cachorro! Ele é o doido, é o doido, é o doido, é o doido. Cala a boca, eu tô interessado, esse é o cachorro! O que vai acontecer? O que é baseball? Vamos jogar baseball, vou ensinar vocês, garotas. É muito legal. Sai da frente, eu quero falar. Oi, pessoal, eu sou aqui, o Eggball. Eu venho jogar, eu venho jogar baseball. Que patético! Com certeza! Um, dois, um, dois, um, dois. Ai, meu pai, por que esse japonês tá doido assim? O que que é baseball? O que que a gente faz? Eu não sei, eu nunca joguei baseball. Eu... 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 Vovô, é melhor a gente não começar, porque todo mundo não tá preparado. Então vamos tirar joca, hein? Oh! Ahn? Ei, vocês dois. Por que vocês não param com isso? Eggman vai ficar muito mais poderoso com a esmeralda. Vocês não acham que é melhor desistir logo? Hein? Você acha que é o quê? Você acha que é brincadeira isso aqui? Ou não? Eu sou Knuckles. Eu sou... Ah, Knuckles, cala a boca. É, a gente quer se divertir um pouquinho. Você tá com medo, Knuckles? Tá com medinho, ué? Ah, é, Knuckles? Tá com medo. Tá com medinho. O quê? O grande Knuckles nunca tem medo? Ah, Knuckles, admite. Você tá nervoso. Ah, eu nunca tenho medo. Eu vou jogar essa porcaria de baseball. Vocês vão ver, eu vou retornar todo mundo. Hein? Jogue. Vamos lá. Jogue a bola. Uh, essa foi boa. Fora. Que droga, eu não consegui rebater. Que moleque trouxa. O rebate é essa. Vamos ver então, seu robô biruta. Vem, vem, vem. Pode vir. O quê? O quê? O quê? Ei, você atrapassa, não vale não. Eu vou te meter nessa porrada aí. Melhor você ficar quieto, senão eu vou meter você fora desse lobo. Agora eu vou. Mostrado que eu sou capaz. Eu sou minha marreta aqui. E... Agora sim. Agora sim. Agora pega. Não fracassinha. Tá fora. Tá fora. Tá fora. Não. Ah, desculpa, minha garra. Aqui você consegue se conceituar sozinho. Então eu vou meter outra porrada. No país do céu. Fui. Ah! 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 O que que tá fazendo? Salvo. Mas que filha da mãe. Vem com a bola! Pelo amor de Deus, brinca a bola. Olá, tá fora. Ah, seu Nicky. Ai, meu pai, que jogo ruim. Pelo amor de Deus, tem que deixar algo mais interessante. Tudo bem, vamos começar a brincar de verdade. Tá bom? Desculpa. É que eu não controlo minha força. Sua baixinha. Tô andando, eu sou neto, eu sou neto, eu sou exibido, e eu vou, e a esmeralda, e... Ah, e aí, pessoal, chegamos aqui de surpresa. E nós somos os paparazzi, as câmeras dos famosos. E parece que o filho do grande empresário, e... Doutor Eggman, ele está aqui também, de aquele ouriço que fugiu da equipe veloz. E eles estão aqui no campo de beisebol. Se vocês quiserem ver, vocês vêm aqui, tá? Ah, eu tô aqui porque eu quero ver. Eu quero ver esse jogo muito bem, porque eles estão jogando muito bem. Então, 32 a 35. Vai logo, acaba com ele. Eu devia jogar. Não, cala a boca você, japonês. Deixa eles lá. Ele tem que vencer. Agora você vai ver. Ah, acabe com ele! Você devia ter acabado com ele, devia ter sentado uma boa na cara dele! Você não devia ter feito isso com o Tiz! Ah, toma! Por favor, não faz isso comigo! Eu sou fofinha! Desculpa. Foi mal. Quem é esse jogo? Ah, toma! Hoje você vai ver! Você vai virar a sua casa, vai virar a nossa tartinha! Ah, vamos lá! Olha, eu sou o melhor do mundo. Sou o melhor do mundo. Olha, eu andando. Hã? O que tá acontecendo? Eee, vai! 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 Ganha logo esse jogo! Eee, faz gol! Ei, não tem gol assim, tá? Cala a boca. Ah, seu inútil! Deixa alguém dentro de mim, você não vai vencer! Roubou seu robô inútil! Meu pai, eu não sei rebater essa porcaria. Fora! Não acredito que eu não acertei! Cris! Hã? O que foi? Tem que acreditar dentro de você. A motivação está dentro de você. Você tem que sentir. Você tem que sentir melhor. Sonic, eu não consigo. Eu não sou o melhor do mundo. Você. Você é o melhor do mundo. É só você acreditar dentro de você. Está em... Tem um grande jogador dentro de você. Está esperando a sair. É só você acreditar em você mesmo. Hã? Obrigado. Agora! Agora! Ah! Acertei ou não? Fala aí. Hã? Corre, cristo, pelo amor de Deus! Não! Ai! Ai, me salvei! Me salvei! Opa! Me salvei! Isso! Eu sei, Sonic. E é, beleza. Consegui também. 36. Ah! Ganhamos! Estamos quase ganhando! Ganhamos! Ih! Ah! Seu sombose no 10! Por que vocês não fazem uma coisa direito? Doutor Eggman, suas cartas... O que é isso na minha cabeça? Não, não faz isso, não! Não é ele! É eu aqui! É eu aqui! Faz isso, não! Sonic, tem alguma coisa na sua cabeça! Ai! Me solta, seu robô! Me solta! Vai! Me solta! Deu uma tarântula no meu cabelo! Eu tenho medo de tarântula! Hã? Sonic! Fica parado que eu vou te dar uma porrada! Ah, não! Toma uma porradona aqui! Ah, não! O que que era aquilo na minha cabela? Era uma tarântula! Ah, fica de droga! O meu robô, aquele era muito caro! Eu vou te dar uma tarântula! Agora você vai ver, eu tô com a esmeralda aqui, você não tem como pegar de mim! Tá bom? E eu ganhei um jogo de qualquer jeito, porque mesmo que eu perdi, eu ganhei, porque eu tô com a esmeralda! Ah! Ah! Não, doutor Eggman tá levando a esmeralda! Não, isso não é legal! Hã? Eba! Vai! E vocês conseguem! E para eles, estamos ao vivo aqui na paparazzi, porque aqui estão os caras e ganharam do doutor Eggman, mas perderam alguma coisa importante e vamos falar com eles. Olha, é um empresário desse estádio! Ah, empresário! Ah, senhor! Boa noite, ok! Eu não vou mais fechar esse estádio, tá por quê? Porque você mostrou que consegue conseguir um time qualquer da rua e formar um time bom, tá bom? Ah, tá bom! Então, eu não vou fechar esse estádio, porque você é importante e você consegue formar um time. E toma aqui e toca a minha mão. Valeu, senhor! Hum, parece que está surgindo uma amizade de trusões. Hum. E... Essa foi a... Esse foi o time do Sonic, que venceu o Eggman, mas perdoe a esmeralda. E até o próximo episódio! Tchau! Tchau!